Gangster Trap Se inscreve no canal Esse é o DJ Leleco É o Nemo Um bom soldado não foge da luta Se eu tô na guerra então vou guerrear Ultrapassando sempre o meu limite Querendo saber aonde eu vou chegar Eu lembro de todos que desacreditaram Ficaram doidos vir aonde eu cheguei Na verdade é que eu tô lutando Sempre querendo uma vida de rei Fiquei doido com a sua beleza Princesa da realeza E eu um pequeno plebeu Querendo saber o que que aconteceu Eu rodei o mundo e voltei pra te dar um castelo Nessa vida louca é Deus quem bate o martelo Um bom soldado não foge da luta Se eu tô na guerra então vou guerrear Ultrapassando sempre o meu limite Querendo saber aonde eu vou chegar É que eu tô correndo pra poder mudar de vida Sempre me lembrando dessa voz que me dizia Filho você pode até saber o que você quer Sendo que é só Deus que sabe o que você precisa Laje da la costa mais tarde nós tá na pista Esse é o DJ Leleco Pega camarote do paulista Whisky doze anos, gelo de coco no copo Te deixo fodido se tu tenta com meus cria Mó saudade dos irmão que essa vida levou Sempre carrego no peito os amigo privado E os alemão que tentaram arrumar caô Ficaram enguiçados E um bom soldado não foge da luta Se eu tô na guerra então vou guerrear Ultrapassando sempre o meu limite Querendo saber aonde eu vou chegar Eu não me arrependo do meu passado né Até porque foi errando que eu aprendi Sete vezes caiu, oito vezes me levantei Por aqui é proibido desistir E a persistência é a maior chave do sucesso desde sempre L7 falou que o inimigo mora na mente O coração bom é fraqueza do ser humano Que faz nós não enxergar o inimigo do lado da gente Mas nós tem senso de quem é puro e quem tá na maldade Dom que já nasce com quem cresce nessa malandragem Eu mando um salve pra quem desacreditou Que disse que eu não ia conseguir sendo que esse dia chegou Mó saudade dos irmão que essa vida levou Sempre carrego no peito os amigo privado Esse é o DJ Belé com o A.I.S. do momento Ficaram enguiçados O que é o DJ Belé com o A.I.S. do momento